e aqui gatinho a cibita aqui na baianinha é top essa cibita em ela é nova é lanco cibitinha peitinho amarelo não tá sem pena mais já tá tudo amarelinho peitinho dela agora é nova na baianinha baianinha não tá ruim agora a coxa não tem não tá ligado eu não gosto de eu não tô eu não sou com antigamente manhã que eu botava coxa em gaiola agora eu uso a camboquinha aqui ó aqui eu boto a comida aqui é nessa camboquinha farinha lá que é melhor bom que não rende muito no a comida no curso não fica velha nem mofada que isso também pros dico passar na cantoria dele aí se interessar se interessar não é faz negócio tá ligado topzinho não ia nem trocar essa cibita mas como eu gosto de trocar tu tá ligado a gente fecha negócio tu se agrada ó